TV.JUZ, canal aberto com a Justiça. Olá, hoje é sexta-feira, dia 2 de setembro. Entra no ar a TV.JUZ, veja os destaques desta edição. Tribunal de Justiça de Mato Grosso garante direito a pai homossexual de visitar e viajar com o filho. Pai deve sim ter a liberdade de ver o filho na companhia do companheiro. Justiça mais perto da comunidade. Programa Judiciário na escola leva informações e cidadania a estudantes e comunidades carentes. Está falando mais sobre direitos, deveres, os três poderes e isso para o aluno é super válido. Os detalhes agora na TV.JUZ, canal aberto com a Justiça. Tribunal de Justiça de Mato Grosso garante visitas de pai homossexual a filho. O recurso interposto em desfavor da sentença proferida pela primeira vara especializada de famílias e sucessões da comarca da capital foi acolhida parcialmente pela primeira câmara cível nos autos de uma ação de divórcio. Assim, manteve o direito do pai de visitar e viajar com o filho na presença do companheiro. O trecho desse filme ilustra bem uma nova situação vivida pela sociedade. Aprender a respeitar a escolha sexual de homens e mulheres. Aqui em Cuiabá, a mãe de um garoto de oito anos pediu à Justiça matogrossense para impedir o pai, que é homossexual, a visitar o filho na presença do companheiro. Segundo a mãe, ela foi orientada por psicólogos a revelar a opção sexual do pai após os 12 anos do garoto. O juiz da primeira vara especializada de famílias e sucessões da comarca da capital entendeu que o pai deve sim ter a liberdade de ver o filho na companhia do companheiro. A decisão foi parcialmente acolhida pelo Tribunal de Justiça. Na ação de divórcio, o juiz havia decretado o arrolamento dos bens do casal e a indisponibilidade deles. Então, a primeira câmara, no julgamento do agravo que foi interposto, entendeu que não era caso de arrolamento de bens e muito menos da indisponibilidade deles. Por isso, o julgamento do provimento parcial do recurso. O desembargador acredita que para impedir a visita do filho e esconder a homossexualidade do pai, a mãe deveria ter apresentado laudos psicológicos. Depois de realizado um estudo psicossocial com psicólogas, com assistentes sociais e ficar revelado, ficar comprovado que realmente a revelação da homossexualidade do pai ao filho é prejudicial nesta idade, é claro que se há de preservar os interesses do menor. 18 crimes cometidos contra a vida em Arenápolis e Nortelândia serão julgados nos meses de setembro e outubro. Todos os julgamentos ocorrerão no plenário do júri da comarca de Arenápolis. Dos julgamentos marcados para este mês, 10 são referentes a crimes ocorridos no município mesmo e os outros 4 delitos ocorridos em Nortelândia serão julgados em outubro. O programa Judiciário na Escola pretende levar informação sobre o funcionamento do sistema judiciário a estudantes e comunidades carentes. O projeto começou no Parque Atalaia, em Cuiabá, e vai continuar em diversos bairros da capital. Assim, a Corregedoria espera levar cidadania a todos. Na sala de aula, um conteúdo diferente. A rotina dos alunos da Escola Municipal Floriano Boquenec mudou. Os cadernos foram substituídos por cartilhas. Ao invés de aula, um encontro para falar sobre o funcionamento do judiciário e demais poderes. A iniciativa deu certo e despertou o interesse da garotada. Ele explicou sobre o direito de todo cidadão, que cada um tem a sua função, que nós devíamos respeitar o direito de todo mundo e que todo mundo tem a sua função como trabalhador. Nós sabemos algumas coisas, mas com ele aqui nós aprendemos mais e tiramos as nossas dúvidas. Isso foi ótimo para a aprendizagem nossa, de todos os alunos. Eles podiam vir aqui mais vezes para que a gente pudesse aprender mais coisas sobre a justiça do nosso país. O projeto Poder Judiciário na Escola integra a meta 4 do Conselho Nacional de Justiça, que determina a realização de programas para esclarecimento sobre o sistema judiciário. Além disso, ele ajuda a fortalecer a democracia. O projeto está sendo implantado agora na Escola do Parque Atalaia e vai se ampliar para outros bairros. E conta com a colaboração de diversos parceiros. A diretora da escola explica que com o conhecimento é possível deixar claro a função do Poder Judiciário. Mostrar qual é a função de cada um, mostrar o que é uma OB, que as pessoas ouvem falar e não tem noção. Falar o que faz um promotor, o que faz um juiz, distribuir a cartilha. Está falando mais sobre direitos, os deveres, os três poderes. E isso para o aluno é super válido. Na primeira visita foram atendidos 150 alunos do sexto ao nono ano. Todos receberam material didático e explicações sobre o funcionamento do sistema judiciário. O juiz auxiliar da Corregedoria, Lídio Modesto, explica que o Poder Judiciário também precisa ir até a comunidade. Trazemos para dentro da sala de aula magistrados, promotores de justiça, defensores públicos, advogados, cada um falando desses assuntos para as crianças. É uma forma também, doutor Lídio, de fortalecer a democracia, né? Exatamente. Estamos hoje plantando, levando conhecimento para que no futuro as pessoas tenham mais conhecimento a respeito dos poderes constituídos no Brasil. TV.jus, canal aberto com a justiça, fica por aqui. E este telejornal pode ser visto também diariamente de segunda a sexta-feira, a partir das nove e meia da noite, na TV Assembleia. Um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri